Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago FG e no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um tutorial aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou tá recriando Eder Joffrey. Eu já fiz ele que tá aí no link da descrição, só que não ficou muito bom, na verdade ficou péssimo na minha opinião. É porque eu tava começando o canal naquela época, não tinha tantas manhas, todo aquele jeito, mas agora também eu não tenho todo aquele entendimento sobre o jogo, né? Mas já dá pra ter alguma ideia. Então, bora lá. Tem várias opções e modos também, que eu achei várias opções. Mas no máximo tem quatro. Mas uma não fica tão parecida, mas eu vou tá falando mesmo assim. Então, bora lá. O primeiro molde é o número 13. Aqui, número 13. O segundo molde é o 18. O terceiro molde é o 31. Cadê aqui? 31. No outro é o 35, mas o 35 não fica tão assim. Fica meio pra lá, meio pra cá, então não fica tão bom. Mas, dependendo... Não sei se vocês querem deixar ele também. Eu prefiro os outros dois, que é o... Não, os outros três, mas esse também fica bom. Bora lá. Eu criei dois Eder Joffrey, mas é porque eu tava fazendo um teste, sabe? Porque pra mim, em vez, tava bem parecido. Eu comparei os dois. Eu criei esse daqui e esse daqui. Então, é um dos modos que eu falei. Então, não tem problema. O meu mesmo é esse daqui. Esse aqui eu vou até apagar. Pra mim, não me confundir. É... Tá ok, ó. Aí. Vamos para lá. Eder Joffrey. Um dos maiores campeões. O peso galo. Aqui não tem peso galo, mas tem peso meio leve. Meio... Leve. Peso pena. Alguma coisa assim. Então, bora lá. Primeiro nome vocês deixam. Eder. Eder. Aqui, Joffrey. Opa. Joffrey. E travou aqui. Travou. Aí, foi. Voltou. É que meu controle não tá muito bom, galera. Então, me perdoem se tá demorando. É que não tá respondendo os comandos. É... Aqui, ó. É... O apelido dele se deixou Golden. Que o apelido dele, na verdade, era... É... Galo Dourado. Então, não tem Galo Dourado. Não tem Golden. Que é Dourado. É... Vocês colocam que ele é de São Paulo. A música, dá pra deixar um apadrão mesmo. Que eu não tenho muita... Opção. Então, é uma música mais aleatória. Então, não é tão importante assim. Aqui, em direção ao ruim, vocês colocam neutro. E algum... E algum zon. Na verdade, nada... É... Nenhum yes. Deixa tudo... É... Tudo recusado que nada é yes. É... É... Vocês deixam ele peso pena. Aqui é peso pena. É... Tipo de corpo atlético. Porque só tem três tipos. Que é esse daqui. Tá carregando. Então, tem esse daqui. Ó, meu... Aqui. Esse daqui. Pera aí, galera. Tem esse. Tem esse que eu vou usar. E o... Muscular atlético. É... Aqui, vocês deixam hip. É... Altura 5,4. É... LBR 120. Ou... É... O menos. Que é o último, né? O meu... Eu deixei aqui. É... É... Alcança 64. Skin de pele, galera. Como tem várias opções de modos. Alguns não vão ficar bom. O... Skin 3. Então, vocês vejam no 2. Alguns não vão ficar bom no 2. Deixa no 3. E assim vai. Vocês preferem... Vocês vejam se vocês preferem o 2 ou o 3. Porque alguns modos não vai ficar bom o 3 nem o 2. Então, vai de vocês. Se é o 2 ou o 3. O meu, no caso, eu vou ter que deixar o 3. Que eu acho que é o padrão. Mas, na opinião de vocês. Aí, se vocês estiverem usando outro mod. Vocês deixam o 2 ou o 3. É... Qual fica melhor. Sabe? Então, aqui. O cabelo, vocês deixam o long top curls. Ou... É o primeiro aqui, ó. Esse aqui, ó. Um desses dois, beleza? Eu prefiro deixar o meu esse daqui. Por black. É... Estilo de sobrancelha é 6. Se eu não pedi, não tem. É... Estilo de sobrancelha, não tem também. As luvas, galera. Eu vou deixar da esporte. Da esporte mesmo. Tá deixando meio que um marrom. É um vermelho escuro. Então, eu vou estar ensinando como fazer essa cor aqui. Ó. Tá branco. Eu não vou deixar branco, claro. Vocês vão subindo com o analógico de vocês. Na direção pra cima. No vermelho ou no rosa. Tanto faz. E beleza. Tá nessa direção. Vocês vão vir mais ou menos aqui. Vamos ver. Ó. Já tá quase bom. Dá um toquinho pro lado vermelho. Vamos ver. Aê. Não. Mais um pouquinho. Aê. Aê. Já ficou bom, viu? Não tem muito segredo. É só vocês irem bem de gavarzinho. É. Vendo. O de vocês. Vocês quiserem deixar um pouquinho mais escuro. Também dá. Tá mostrando aqui. Então vocês existem as cores. Não esqueça, galera. Você apertando o Y. Você já vai estar salvando a cor. Daí você não precisa criar várias vezes. Beleza? O caos são. Vocês deixam da Everlast. Pode deixar branco. Quer ver? Esse é o padrão. O branco. Ou vocês podem deixar igual tava o meu. Que é preto com branco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é esse daqui. Beleza? A logo dele vocês podem deixar daquele jeito mesmo. Isso do calção. A meia dele vocês deixam a número 4. Preto com branco. Sempre tá branco com preto. Então vocês deixam preto com branco. É só vocês inverterem aqui mudando as cores. Beleza? O sapato. Ou o tênis dele. A bota. Vocês deixam da Everlast mesmo. O número 1. Então vocês estão mudando a logo. E aqui não precisa deixar tão branco. Deixa mais cinza. Mais ou menos. Então não fica tão branco. Nem muito escuro. Beleza? O hobby dele. Que é o manto. Vocês deixam da Esports. Número 1. O número 2. Mas eu aconselho deixar sem capuço. Que daí vocês deixam aquela cor que eu ensinei da luva. Beleza? E deixam no conto. Conto. Daí deixam essa cor aqui. Que eu já ensinei lá na luva. E o protetor bucal vocês deixam branco. Aqui vamos para o estilo. E a posição. Vocês deixam ortodox. Voltando aqui galera. Eu tive um problema até. E não vou comer o controle. Ele acabou descarregando. Acho que é por isso que ele já estava travando no começo do vídeo. Mas eu consegui dar um jeito aqui. E vamos que vai dar para terminar esse vídeo sossegado. Então eu estava aqui mostrando da parte do estilo. Vamos continuar. Vocês deixam ortodox. Aqui vocês deixam lutador de fora. Lutador de direto. Se eu não me engano. Então é lutador de dentro. Aqui vocês deixam balançando. O tipo de bloqueio vocês deixam padrão. E aqui speed. Eu vou até deixando as tendências dele aí para vocês verem. E nesse vídeo galera. Eu não deixei luta suja. Desculpem no último vídeo. Que foi do Eler Jofre que eu deixei. Então me desculpem. Aqui vamos para a parte eu acho que dos colpos. Se eu não me engano né. Então é. Aqui se eu não me engano é o gancho. Ou aqui é o gancho. Eu não sei bem. Então vocês deixam aqui. Se eu não me engano é o cruzado aqui. Eu não tenho muito entendimento dessa parte. Mas eu acho que aqui é o gancho. Beleza. O jab vocês deixam mais ou menos aqui. O strike que eu acho que é o super mais forte vocês deixam aqui. E aqui vocês deixam aqui. Ou sempre o esquerdo eu acho que vocês deixam um pouco mais fraco. Quando machucado eu continuarei a bater. Vamos para as habilidades. O direto deles se deixam um pouco mais forte. Ou mais. Ou como se diz o gancho né. Eu considero o gancho como o percurso. Então vocês deixam sempre mais forte. Se vocês quiserem deixar mais ou menos aqui o cruzado dele. Que o cruzado. O direto dele é bem forte. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. O meu estava aqui. Deixar aqui. Vamos para a parte da força e a rapidez. E os outros né. Vocês deixam 86, 87, 90, 92, 89, 86. E aqui 99. 9.9, 9.9. Que é 99. Que é a parte do olho roxo e os cortes né. Então galera esse foi o vídeo. Desculpe ter acabado a pilha no começo do vídeo. No próximo vídeo eu vou me preparar melhor. Para não acontecer isso de volta. Espero que isso não se repita. Mas é. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Dê um like. O canal está crescendo pra caramba galera. Eu agradeço isso por vocês. A gente estava no. A vez passada. A 60 inscritos. Quando eu comecei o canal. Porque eu fiquei um bom tempo parado. Um bom tempo mesmo. Eu estava com 60 inscritos. Comecei a gravar o vídeo. Eu vi que rendeu bastante. Eu gosto de gravar os vídeos. Eu estou demorando agora um pouco mais. Soltando um vídeo mais ou menos por. Eu demoro dois dias mais ou menos. Para postar. Porque eu estou tentando trazer muitos lutadores. Daí é só eu criar e gravar o vídeo. Para vocês. Beleza. Eu tenho novidades no. No FC3. Já que eu trouxe. Estorraque Balboa. Vou estar trazendo o Apolo. Do FC3. Ivan Drago. Kluberling. E assim por diante. Outros lutadores também. No FC. Então é isso galera. Desculpe da pilha. Mas já resolvemos. Então. Isso foi o vídeo. E até o próximo vídeo. Falou galera. Fui.